Olá, queridos alunos do quarto ano da Rede Municipal de Ensino de Palmas. Eu sou a professora Lindalva, estarei trabalhando com vocês o componente curricular Ciências da Natureza. Um objeto do conhecimento hoje nós vamos falar sobre micro-organismos e epidemias. Na aula passada nós trabalhamos sobre fungos e bactérias. Vocês se lembram? Quem se lembra ainda da aula passada? Tenho certeza que vocês se lembram que nós falamos sobre fungos e bactérias, não é? E o micro-organismo, quem se lembra? O que são micro-organismos? Já esqueceram? Respondam. Micro-organismo, o nome já diz. São coisas bem pequenininhas, que a gente só consegue vê-los através do aparelho microscópio. Através desse aparelho é que nós vamos conseguir enxergar essas células tão pequenininhas. Olha aqui o aparelho, ó, ele aumenta as lentes e através desse aqui que a gente vai conseguir vê-los, detectá-los, né? O tamanho deles. Como nós falamos, vocês sabem que o micro-organismo, eles são vários, né? Os micro-organismos são seres muito pequenos, tão pequenos que não podem ser vistos a olho e eles são três tipos de micro-organismo. Vocês sabiam disso? Três tipos de micro-organismo. Como assim, professora? Calma, eu vou explicar. Nós temos os micro-organismos bons. Vocês sabiam disso? Vou explicar direitinho. Os micro-organismos bons são aqueles que nos são úteis, que nos são úteis na alimentação, né? Bebidas, medicamentos. Como assim, professora? Não estou entendendo. Calma. Vou explicar agora como é. Olha, o pão, quando a mamãe fabrica aquele pão caseiro, ela vai usar o quê? Para o pão ficar bonito, crescer. Vai usar o fermento, não é? Então, o fermento, ele também foi feito de micro-organismos usados lá naqueles levedos, onde vai haver a fermentação, tá? O queijo, o queijo também para ele ficar, ele lá o quê? Coloca o leite primeiro, depois vem o quê? Coloca o quê nele, gente? Chamado coalho. Esse coalho vai fermentar o leite e o leite, depois de fermentado, coalhado, ele vai se transformar em queijo, não é assim? Quem já observou um queijo? Também são micro-organismos que foi usado para fazer esse queijo. No medicamento, quem de vocês já ouviram falar em penicilina? Vamos repetir? Penicilina é um medicamento também feito com micro-organismos e faz bem para a nossa saúde, né? Porque se estiver doente, nós vamos usá-los. Existem micro-organismos maus. Como assim, professora? Os micro-organismos maus, ele não é que vai causar o mal para nós, mas ele traz o quê? Mal cheiro nos alimentos, ele vai causar, provoca alterações, né? Que é o mau cheiro, um sabor ruim, um mau sabor que nós falamos, um mau aspecto, né? Esses são os micro-organismos maus. E qual é o outro, professora? A senhora disse que era três. Agora nós vamos ver o terceiro micro-organismo. Esse terceiro micro-organismo, ele é chamado de perigoso. A professora Lindalva colocou que ele é perigoso. Por que ele é perigoso, professora? Porque esse, ele provoca doença, tá? Que ele faz as pessoas adoecerem, né? Podendo chegar até a morte. Por exemplo, nós estamos vivenciando isso aí com o vírus, né? O coronavírus, ele traz doença para nós, não é? Qual é o nome da doença? Quem sabe me falar? Causado pelo coronavírus. Alguém de vocês sabe me responder? Covid, né? É a doença causada pelo coronavírus. Covid. E por que que fala Covid-19? Alguém sabe me responder? Hã? Ele é causado por quê? Porque o aparecimento no ser humano, ele veio em 2019, não foi? Aonde foi que aconteceu? Qual o país? Na China. Muito bem, vocês são inteligentes. Na China. Só que ele veio aqui, o aparecimento aqui no Brasil, já no ano de 2020, né? O ano que nós estamos. Mas, a doença causada foi detectada como Covid-19. Agora, nós vamos ver sobre os vírus. Vírus e as viroses. Como nós já falamos, que os vírus também são micro-organismo. Micro-organismo. Ou seja, uma forma de vida que não pode ser visualizada sem o auxílio também do microscópio. Só que, para detectar esses tipos de vírus, vai ser usado o microscópico eletrônico. O microscópico eletrônico. Os vírus, eles estão por todos os lugares. No solo, no ar, na água, nas plantas, por cima de superfícies, na fabricação de alguns alimentos, né? Como nós já falamos, tá? Na fabricação de medicamentos, a maioria deles não causa mal às pessoas. Alguns são até utilizados pelo ser humano. Nós também falamos isso na aula passada. Agora, criança, eu quero ver com vocês sobre o que são vírus e o que ele pode nos causar. Vamos ver? E os vírus causam as viroses, né? Elas são muito, assim, tudo que é transmitido pelos vírus são muito parecidos. Por exemplo, a dengue, né? Nós temos o quê? A gripe, o resfriado, são muito parecidos. Mas como é que eu vou descobrir, professora, se eu estou com a gripe, com o resfriado, ou se eu estou com dengue? Como nós falamos, é através do exame que é feito nos laboratórios, que eles vão detectar que tipos de vírus estão causando essa virose em vocês. Virose é um nome dado a qualquer doença causada pelo vírus. Organismos sem telas não possuem metabolismo próprio. Sabiam disso? Eles não possuem metabolismo próprio. As viroses, portanto, não são uma doença específica. E sim um nome genérico usado para denominar várias doenças. Professora, não entendi, mas a senhora está falando que se as viroses não são uma doença específica, por que somos diagnosticados desta forma? Ah, você está com a virose. Às vezes a gente vai até ao médico, né? Lá, ele fala assim, não, vou te passar, você beba muito líquido e tenha um repouso, porque é uma virose. Mas ele vai colher o seu sangue para saber que tipo de virose é essa. Normalmente, quando o médico diagnostica-nos com uma virose, ele está se referindo a uma doença que se caracteriza por desencandear sintomas iguais, parecidos, como vômito, febre, diarreia. Esses sintomas são comuns em doenças causadas por vírus. E apesar de não saber com absoluta certeza qual vírus é o responsável, o tratamento para todos eles costuma ser o mesmo. Qual é o tratamento? repouso e uma boa hidratação. O que é essa hidratação? Você vai tomar bastante líquidos e ter um bom repouso. O exemplo de uma virose comum, você sabe me dizer? Cita aí para mim. Ah, muito bem. Muito bem. A gripe, né? Que nós temos quase todos os anos, né? Convivemos com essa virose aí. São vários os exemplos de virose. Merecendo destaque, as viroses respiratórias, como a gripe, os resfriados, e as viroses gastrointestinais. Como é o caos do rotavírus? O rotavírus é aquele que traz um desconforto muito grande no intestino. Não podemos esquecer ainda de alguns, de algumas importantes viroses, que podem causar complicações graves. Quem sabe me falar? Nós estamos vivendo um agora, né? Sabe me falar? Hã? Estou esperando. Ah, muito bem. Nós temos aqui, ó, casos de meningites. Nós temos o quê? Que é bastante comum no nosso país, né? Nós temos mais o quê, hein? Hã? De viroses comuns. Não estou falando agora dessas mais graves. Estou falando das mais comuns, que nós já estamos convivendo com elas há muito tempo. Mas, pode responder. Ah, dengue. Muito bem. Eu estava esperando essa resposta. Parabéns. Ah, dengue. Gripe e resfriado são viroses diferentes. Apesar de terem muitos sintomas em comum, o resfriado é causado por um vírus diferente, que tende a ter sintomas mais leves. O resfriado. Já a gripe, não. A gripe, ela pode trazer sérias complicações, como o quê? Penalmonia, né? Mas é a mesma coisa. Por isso que é confundido Covid-19 com a gripe. Por quê? Porque os sintomas são tosse, o quê mais? Espirros, o quê mais? Febre, dores no corpo, coriza, nariz entupido, cansaço, Então, assim, são os quais os mesmos sintomas de uma gripe. Bom, crianças, na próxima aula, vamos dar continuidade, tá? Com o nosso tema aí, o micro-organismo, tá bom? Na próxima aula, nós vamos ver os vírus que estamos convivendo hoje aqui, nessa pandemia, né? Qualquer dúvida, vocês entram no site, pedem ajuda da mamãe, busquem outros meios na internet, tudo isso para eu ter um bom proveito do conteúdo. Um abraço a todos, cuidem-se, protegem com o uso da máscara, do álcool gel, mantenha distanciamento, viu? principalmente onde aglomerações, onde vocês forem com a mamãe no supermercado, muito cuidado, vamos nos proteger. Não esqueçam de estar assistindo as aulinhas na TV, tá? Entrar na plataforma, responder as atividadeszinhas que estão lá na plataforma, palmas homeschool, tá bom? Para buscar as atividadeszinhas lá na escola, só para aquela família que não tem acesso à internet, tá bom? Um grande abraço, estou com saudade e nós vamos nos ver na próxima aula. Um beijo a todos! Tchau!